A intervenção no Distrito Federal chegou ao fim nesta terça-feira e o governo distrital reassume as forças de segurança nesta quarta. Agora o interventor Ricardo Capelli volta para a vaga de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o governador afastado, Ibanez Rocha, pode até voltar ao cargo também. A repórter Paula Lobão tem os detalhes. Depois de 23 dias de intervenção federal, o governo do DF volta a assumir nesta quarta-feira o comando das forças de segurança. Durante esse período, o Distrito Federal teve Ricardo Capelli como interventor, nomeado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Capelli foi ao Twitter dizer que foram dias duros, que ele teve que tomar decisões importantes no calor dos acontecimentos e que ele deu o melhor de si. Espera ter acertado e o sentimento é de dever cumprido. Ricardo Capelli volta agora para a vaga de secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Antes de deixar a função de interventor, Ricardo Capelli fez um relatório final que apontou falhas na coordenação da segurança pública do DF. Essas falhas possibilitaram os atos violentos de 8 de janeiro, quando os prédios dos três poderes foram invadidos e vandalizados. Nesta quarta-feira, Sandro Avelar, delegado da Polícia Federal, assume o cargo de secretário de Segurança Pública do DF. No primeiro dia de trabalho, Avelar já deve garantir a segurança durante a cerimônia de posse no Congresso Nacional e a abertura do novo ano do Judiciário. Nesta terça-feira, a governadora em exercício, Celina Leão, disse que com o término da intervenção na segurança pública do DF, haverá elementos para que o governador afastado, Ibanez Rocha, volte ao cargo. Nos bastidores, o que se fala é que Celina Leão tem sido aliada, fiel de Ibanez, recusando a ideia de um possível impeachment do governador afastado. Por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, Ibanez Rocha deve ficar afastado do cargo por 90 dias. A decisão do STF foi no dia 9 de janeiro. Nesta terça-feira, o procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ao ministro Alexandre de Moraes o compartilhamento de dados de organizadores e financiadores de bloqueios em estradas e de atos em frente a unidades militares. Depois da vitória do presidente Lula, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro obstruíram rodovias e montaram acampamentos em frente a quartéis, manifestando contra o resultado das eleições de outubro do ano passado. Para Augusto Aras, essas informações podem ser usadas pelo Ministério Público nas investigações sobre os atos violentos de 8 de janeiro ou em eventuais apurações futuras sobre o tema. Amanda, na sua opinião, o decreto da intervenção foi bem aplicado? Será que Ibanez volta agora e que a lição foi aprendida pelas autoridades de segurança lá de Brasília com o 8 de janeiro? Adriana, são duas coisas um pouco diferentes, porque quem determinou a intervenção federal foi o governo federal, a União, o presidente Lula. O Ricardo Capelli, que era do Ministério da Justiça, assessor de Fábio Dino, ficou encarregado por 23 dias de tomar conta da segurança pública do DF. E nessa noite do dia 8 de janeiro, foram colocadas algumas alternativas sobre a mesa do presidente Lula. Ele mesmo contou isso em uma entrevista à Globo News e a outra era uma GLO, a garantia da lei e da ordem. Mas ele, naquele momento, percebeu que se entregasse o comando da segurança às Forças Armadas, depois do que havia acontecido no 8 de janeiro, em que houve uma certa letargia e omissão, para dizer o mínimo, ele poderia colocar em risco o seu próprio mandato e perderia poder. Por isso, ele optou por essa segunda alternativa, que era a intervenção federal. E o Ricardo Capelli, de maneira muito competente, foi capaz de restabelecer a ordem no Distrito Federal, rompida no dia 8 de janeiro. Porque a gente teve uma polícia do Distrito Federal omissa, tanto é que você tem um comandante hoje preso da Polícia Federal. Você tem um ex-ministro da Segurança do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que havia assumido a segurança do Distrito Federal também preso e participando e respondendo a processo, sendo investigado. E você tem um relatório do Ricardo Capelli, que mostra muito consistentemente a cadeia de acontecimentos que leva ao dia 8 de janeiro. E ele aponta que no dia 6 foi feito um relatório de inteligência, apontando para o risco de que no dia 8 chegariam muitos ônibus e poderia haver ataque às instituições da República. E ele revela, fez isso na sexta-feira passada, durante uma longa coletiva, que nenhuma ordem de serviço foi dada e nenhum plano operacional tomado. E que a maioria dos comandantes de batalhões encontravam-se de férias. E mesmo depois desse alerta, no dia 6 de janeiro, Anderson Torres, que era o então secretário de Segurança Pública do DF, viajou de férias para os Estados Unidos, aliás, para o mesmo lugar, Orlando, onde se encontrava o ex-presidente, se encontra até hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele vai mostrando essa cadeia de acontecimentos, de omissões, de quebra de hierarquia, de insubordinação, porque ele até conta que o comandante da PM do DF deu ordem para que outros batalhões, para que seus subordinados agissem, como tivessem os invasores e as suas ordens não foram respeitadas. Tanto é que a defesa desse comandante está pedindo agora a sua soltura e libertação, com base principalmente na conclusão desse relatório do Ricardo Capelli. A segurança volta, então, agora ao Sandro Avelar, que é tido como uma pessoa séria, já trabalhou em outros governos, comandará a Segurança Pública do DF. E a parte que cabe ao afastamento do governador Ibanez Rocha tem a ver com uma ordem, com uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, posteriormente referendada pelo pleno do STF, que foi do afastamento de três meses do governador, achando que baseado no pressuposto de que ele foi omisso e não tomou as devidas providências para resguardar a segurança dos três poderes, da sede dos três poderes. Então, são coisas um pouco diferentes, mas volta, aos poucos, volta a normalidade, a vida no DF, por enquanto, sob comando de Celina Leão, vice-governadora. Roberto, o modo é saber se o atual governador afastado, né? O governador que foi eleito volta, né? Pois é, como a Amanda apontou aí, aí tem duas coisas diferentes, né? O afastamento do governador e a intervenção na segurança pública do DF. A intervenção com a qual eu tive contato direto foi a intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Foi feita em 2018, se eu não me engano, entre março e dezembro de 2018. E durante aquela intervenção, que durou vários meses, foram realizadas tanto ações práticas de enfrentamento ao crime no Rio de Janeiro, quanto ações estruturais, né? Que organizaram melhor a estrutura da Polícia do Rio e deixaram um legado muito grande de equipamento. Eu coordenei a transição da segurança pública do Gabinete de Intervenção Federal para as secretarias de Polícia Civil e Militar, e depois cheguei pouquíssimo tempo na Secretaria de Segurança aqui, até que ela fosse extinta. Até onde eu sei, a Polícia Militar do DF é uma das forças mais bem preparadas do país. Mas vocês sabem que o Brasil é cheio de especialistas em segurança pública, né? São pessoas que, baseados em meia dúzia de imagens, umas manchetes de jornal e uma coisa que eu ouvi dizer, tiram conclusões que só poderiam ser tiradas depois de muito tempo de investigações sérias. Isso não é nenhuma novidade, né? Eu até escrevi um livro falando sobre isso. Chama-se A Construção da Maldade. Quanto ao retorno do Ibanez, é mais do que apropriado.